Música Salve, começa agora o Sena Musical e no programa de hoje a banda Babi Jacques e os Sicilianos de Pernambuco, Recife Sensual, ilegal, eventual Já me encaixo nos cachos, quando viro capacho por aí Sinto um bloqueio, mas salta do seio, todo é meu prazer Na paderna, pelas tuas pernas Que vão deslizando A onda moderna Meu sorriso, já de sobreaviso Que há perigo, e é só improviso Liberdade Pra sentir vontade Isso é saudade Na noite, sonhos, manhãs Em volta no galão A exalar A favela Eu fico vulnerável Vou pedir Mais uma dose Para que eu goze Música E se você quer me culpar E ousar Aproveitar E de rosto a rosto E teu corpo suar Vai e volta, eu tô por aqui Prende e solta, pra me distrair Fica em morga, quero prosseguir Beijo as costas, pra me despedir Eu quero, quero te servir Deixo laro, laro, por aí vou no bolário Vou no bolário Vou no bolário Vou no bolário